Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como eu criei um cantinho aqui em casa para os meus filhotes. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho dois cachorrinhos e eu costumava deixá-los dentro de uma gaiola quando eu saía de casa, para não correr o risco deles destruírem a casa inteira, enquanto eles estavam no processo de treinamento. Bom, agora eu já posso deixar eles soltos pela casa, que não tem perigo nenhum deles destruírem nada. Então eu acabei tirando a gaiolinha de onde ela ficava, que era num cantinho ali na minha sala. Então eu tirei ela de lá e resolvi transformar num cantinho bem aconchegante para eles. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito, e vamos lá conferir como que eu criei esse cantinho, mas primeiro roda a vinheta. Então esse aqui é o cantinho onde ficava a gaiolinha dos cachorros. Para quem me acompanha aqui no canal já viu essa gaiolinha em outros vídeos, principalmente no vídeo de tour aqui pela minha sala, o tour eu acho que pela minha casa. Então se você não assistiu esse vídeo, nenhum desses dois vídeos aliás, eu vou deixar o card aqui em cima com a playlist de tour da minha casa, para que você possa ir lá e conferir. E aí você vai ver que havia uma gaiolinha aqui, ela era bem grande, era da altura aqui do sofá. Então eu vou personalizar esse cantinho aqui, para deixar bem assim com a carinha deles. Eu quero até fazer algumas coisas aqui na parede. Eu estou mostrando agora o antes para vocês, para depois vocês verem como é que ficou esse cantinho aqui dos meus filhotes. E vamos gravar seu cantinho? Vamos? Vamos gravar o cantinho que você gosta de ficar? Vamos? Você vai ajudar a mamãe a explicar? Tá? Vai? E você? E você veio também para ajudar a explicar? É, Píncipe? É, é. Então vamos? Vamos começar? Vamos começar a explicar para o pessoal como que ficou o cantinho de vocês? Então é dessa forma aqui que ficou o cantinho dos cachorros. Aqui é onde ficava, né, a gaiolinha. Então eu coloquei o colchão no lugar. Eu gosto bastante de colocar uma manta em cima do colchão, porque assim facilita a limpeza. Toda semana eu tiro essa manta para lavar, coloco uma outra. E aí a capa do colchão eu acabo lavando uma vez por mês. Coloquei essa almofadinha aqui de rolinho nesse canto. E desse outro lado aqui eu coloquei duas almofadas normais. Tanto para decorar, né? E são temáticas aqui, como também para proteger a parte da tomada, para eles não terem acesso ali. Então fica dessa forma aqui as duas almofadas nesse canto. Você gostou, princesa, do seu cantinho? E aí subindo na parede, eu tive a ideia de colocar uma decoração, porque ia ficar muito vazio esse canto aqui. Então eu já tinha comprado essa plaquinha há muito tempo e não sabia onde eu ia colocar. E aí com a ideia de fazer esse cantinho, eu resolvi colocar essa plaquinha aqui. E aí fui colocando vários quadrinhos com várias fotos deles. Então eu acabei... Aqui vai refletir. Mas eu acabei imprimindo as fotos aqui em casa mesmo. Eu já tinha esses quadrinhos. E aí fui colocando as fotinhos deles. E uma outra coisa decorativa que eu coloquei foi essas patas aqui, né? De espelho. E eu acabei não usando o adesivo dela por detrás pra colar na parede. Então eu colei numa placa de acrílico atrás e usei os adesivos da 3M pra poder colocar a plaquinha de acrílico na parede. Porque dessa forma, se a gente quiser mudar aqui, fica fácil pra poder tirar. Então o cantinho ficou dessa forma aqui. Eu, assim, amei o resultado, né? Tudo que eu faço pra eles. Eu acho que sempre fica tudo muito lindo. Então, esse aqui é o resultado. E eu espero muito que vocês tenham gostado também. Fala, filha. Conta que você ficou feliz. Fala, filha. E essa cala de triste? De cãozinho abandonado. Fala. Tchau, pessoal. Agora eu vou aproveitar o meu cantinho aqui. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais esse cantinho aqui na minha casa. É um cantinho dedicado aos meus filhotes. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui. Coloque aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu tô pretendendo fazer alguns outros vídeos referente aos cachorros, né? Sobre organização dos itens dele, limpeza e manutenção da casa, tendo cachorros, ou qualquer outro bicho de estimação, né? Os cuidados são os mesmos. E se você tiver alguma dúvida, queira saber algo específico sobre esse assunto, coloque aqui embaixo também, porque dessa forma eu consigo produzir esse conteúdo mais direcionado pra você. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado de novos vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, não deixe de me seguir nas redes sociais. Um grande beijo, e eu vejo você num próximo vídeo. Tchau. Deixa a mamãe gravar os dois últimos vídeos. Levanta. Levanta, píncipe. A mamãe não consegue levantar se você não levantar. Mamãe não consegue levantar se você não levantar. Né, minha princesa? Você quer sair? A mamãe tampou a porta, né? É. Né, minha princesa? Deixa a mamãe sair. Vai, meu gordo. Gordo da mãe. Gordo da mãe. Gordo da mãe. Gordo da mãe. Legenda Adriana Zanotto